A Colômbia está enfrentando uma corrida aos bancos, mas não uma corrida aos bancos internos, uma corrida ao banco externa. Os investidores estão tirando os dólares da Colômbia, o dinheiro investido por lá, e isso é um problema. Isso é um reflexo do dólar milkshake, aquela teoria que a gente explicou que quando o banco central americano sobe a taxa de juros, ele suga o dólar no mundo. A gente está vendo isso acontecer no Sri Lanka, na Argentina e agora na Colômbia. São países que ficam sem dólares para honrar seus compromissos, porque os investidores tiraram todos os dólares dali. O Gustavo Petro, o presidente esquerdista da Colômbia, recentemente eleito, amigo do Lula, não está conseguindo convencer os investidores a manter o dinheiro na Colômbia, e com isso o peso colombiano já caiu a valores mínimos históricos. É um problema enorme o dólar milkshake. Vamos ver isso em detalhes e vamos ver um fato importante, que é por que o Brasil não está sofrendo esse problema. Essa notícia foi sugerida por Manguaça, Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o efeito dólar milkshake, a gente já falou em vários vídeos por aqui, eu fiz até um vídeo teórico lá no Visão Libertária, em que eu expliquei detalhadamente o que é o efeito dólar milkshake. Essa questão de que os Estados Unidos imprimiu dinheiro pra caramba, então fizeram aqueles pacotes enormes do Biden, 3 bilhões de dólares pra isso, 3 bilhões de dólares pra aquilo, um monte de pacotes bilionários de dólares criados do nada lá nos Estados Unidos, e esses dólares acabam circulando o mundo todo. Mas o que acontece? Imagina-se, aqui no Brasil, se o governo brasileiro começa a imprimir real, rapidamente a inflação pega. Mas os americanos são diferentes. Como eles dominam a economia mundial, eles imprimem dólar e a inflação lá nos Estados Unidos não necessariamente sobe imediatamente. Pior que isso, quando o governo americano sobe a taxa de juros pra conter a inflação lá, ocorre um efeito chamado dólar milkshake. É igual quando você tá com um canudinho chupando o restinho do milkshake ali, os investidores sugam dólar do mundo todo pra mandar pros Estados Unidos pra receber a valorização muito alta que o Banco Central americano tá pagando neste momento. Não é uma valorização tão alta assim, mas se você considerar que o risco lá é zero, o risco de você perder os dólares é zero, diferente de mantendo os dólares na Colômbia ou na Argentina ou no Sri Lanka ou em tantos outros países, se você leva o seu dólar pros Estados Unidos, você tem uma boa remuneração e sem risco. Muita gente opta por este caminho, né? Ainda mais que muita gente antevê que vamos ter uma crise vindo por aí ano que vem. Então o pessoal acredita que a Colômbia pode ter problemas, a Argentina pode ter problemas, e aí os investidores tiram os dólares desses países, e aí o que acontece? Esses países podem até imprimir a moeda local, a Argentina pode imprimir o peso argentino, a Colômbia pode imprimir o peso colombiano, mas dólar eles não conseguem imprimir. E aí eles ficam nesse problema, como é que eles vão fazer pra conseguir os dólares? Da mesma forma que bancos fazem reserva fracionária, ou seja, dizem que tem muito mais dinheiro do que tem de verdade, e se cada pessoa for no banco começar a sacar dinheiro, o banco pode quebrar, principalmente porque, como as pessoas sabem disso, o que acontece? Quando começam a tirar muito dinheiro, aí que você vai tirar o seu dinheiro primeiro, né? Porque para pra pensar. Você sabe que o banco não tem como pagar todo mundo. Se um monte de gente tá tirando, é melhor você ir lá tirar também, e antes que o banco quebre, você fique sem o seu dinheiro. Os países também funcionam dessa forma. Eles dizem, eles assumem compromissos em dólar muito maiores do que eles efetivamente têm dólar, cash, pra bancar isso daí, né? Eles contam com receitas futuras, contam com uma certa flexibilidade no mercado, e aí o que começa a acontecer? É o que tá acontecendo na Argentina também, tá acontecendo na Colômbia. Os investidores tiram os dólares todos de lá, e aí o país se vê na situação em que ele não tem como bancar os compromissos internacionais. E aí que quando os investidores veem que o país tá perigando não conseguir mais pagar dólar pra ninguém, aí que você vai querer tirar o seu dinheiro mesmo, né? Para pra pensar, né? Aí que você tá vendo que a coisa tá desandando, aí que eu vou querer tirar o meu dinheiro mesmo. Então, esse efeito dólar milkshake, o que ele faz no final das contas? Ele testa a solidez das economias do mundo. Aquelas economias que são confiáveis, que têm um bom fluxo de dinheiro de entrada e saída, elas não vão ter problemas, né? Mas aquelas economias, quer dizer, vão ter só o problema de perder os seus dólares, mas não vão ter o problema do medo do investidor querendo tirar mais dólar de lá por medo do país quebrar. Agora, as economias mais precárias, como Sri Lanka, como Argentina, como a Colômbia, como o Chile também, o Chile também tá arriscado nessa história aí, eles começam a ter problemas de justamente os investidores começarem a achar que os países vão quebrar, não vão ter dólar pra pagar todo mundo. E aí, meu amigo, farinha pouca, meu pirão primeiro, deixa eu sacar, tirar de lá. E aí, é o caso típico de corrida aos bancos. É o mesmo efeito, só que no mundo internacional, né? Então, isso tá testando as economias desses países todos. E por que esses países estão falhando tão redondamente? Porque os governos deles não inspiram confiança no mercado internacional. Ao contrário do que a Rede Globo tenta te vender, de que, ai, Bolsonaro é um paria internacional. Não, ao contrário. As reformas econômicas do Bolsonaro estão sendo muito bem vistas no exterior. De fato, a área ambiental tem sido muito criticada, isso é verdade. Mas as reformas econômicas, a gestão econômica do governo, particularmente a parte do Paulo Guedes, tá sendo muito bem vista. Bolsonaro, de fato, simplificou a burocracia, diminuiu a quantidade de controle do Estado sobre a economia e, com isso, conseguiu um agro que é muito forte. Isso é o que tá mantendo o Brasil fora disso. Embora a Argentina tenha um agro forte também, a Colômbia tenha um agro forte também, aqui no Brasil o pessoal sabe que o agro está forte e vai continuar forte. Porque o governo não tá fazendo loucuras como congelar preços e medidas malucas de devolver terra pra guerrilheiro e esse tipo de coisa. A coisa que tá estável. É isso que tá isolando o Brasil desse efeito dólar milkshake, né? Pelo menos, até dia 30, a coisa tá bem. A questão toda é, se dia 30 acontecer o trágico, o pior, o imensurável da vitória do Lula, aí a gente vai ver o que vai acontecer por aqui, né? Eu suspeito que não vai ser coisa boa, não vai ter muita gente querendo tirar dinheiro daqui e a gente vai rapidamente caminhar pra essa desgraça aí do dólar milkshake e vamos acabar vendo o real também perder valor muito rapidamente nesse caso. Eu não acredito que vai acontecer, acho que a maior parte dos investidores aqui no Brasil também não acredita nisso. Por esse motivo, o país tá tão bem, tá tão tranquilo neste momento em que muitos países estão balançando por aí. Até a Inglaterra, até a Europa, a gente tá vendo esse efeito, o dólar sendo sugado, o valor da libra esterlina caindo, o valor do euro caindo em direção ao dólar, isso tudo é efeito do dólar milkshake. É lógico, lá na Europa não tem o medo que se tem da Colômbia e da Argentina de que quebre a coisa e não consiga pagar. Não é isso. A Europa vai ter ali um desequilíbrio, mas a coisa vai chegar num patamar razoável. Agora, o Brasil é um país que corre risco. O Brasil é um país que historicamente, sempre que começou a ter problema no mundo todo, que começou o efeito dólar milkshake dos Estados Unidos subia a taxa de juros, o Brasil se dava mal, acabava tendo problemas econômicos, tendo perda de reservas, esse tipo de coisa. Então, o que tá nos garantindo essa estabilidade é isso. É o nosso agro que garante muita entrada de dinheiro aqui, muita entrada de dólar e a estabilidade econômica que o Bolsonaro e principalmente o Paulo Guedes trouxe pra cá. Ao contrário do que os esquerdistas querem te convencer, não. O Brasil não é um par internacional e a prova é exatamente isso. Quem tá sofrendo aqui na América Latina são os países esquerdistas, os países com planos econômicos mirabolantes e sem sentido, que o pessoal sabe, vai dar merda uma hora, então preferem se manter longe dessa confusão aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.